Oi, eu posso te chamar de Nató de Madalena? Os dois. Os dois, tá incorporado. Eu tô esperando o Marival para a gente gravar com a cena da Madalena, mas cadê o Marival? O Marival tá incorporado na Madalena. Pode sumir, eu tô procurando o Marival. Não vai achar nunca. É pra vocês verem, vocês veem que a Madalena e o Marival não tem um texto e um roteirinho. A gente tem sim um texto e um roteirinho. Eu tô aqui dando uma olhadinha. Pouca coisa, mas a gente tem que ler, né? Pois é, isso aí. Daqui a pouco a gente vai gravar aqui umas cenas do Marival e da Madalena pra galera. É isso aí. Isso aqui, ó, me pegou de surpresa. Sacanagem, né? Eu pensando que já era pra gravar, eu... Não ia gravar agora, não. Eu não acendi nem o LED, cara. De repente eu, em vez de falar, em vez de falar, em vez de a Madalena falar, fala o Natal que fala. Pois é, é isso aí. Daqui a pouco a gente vai gravar a Madalena e o Marival do pra vocês. Aqui é o Vicky Off. O Natal tá preparado já? Pode gravar? Já. Não, peraí, deixa eu ver como é que eu vou dizer. Peraí. Vai pensar logo primeiro. Não, eu esqueci, peraí. Esqueceu? Não estudou o texto, não? Não, peraí. Não, eu não posso dizer agora, senão o pessoal vai saber, né? O que é que eu vou falar, fica sem graça, né? É, é isso aí. Desliga. Tá, tá bom, vou desligar agora. E tu, Marival, já tá pronto pra gravar já? Eu tô sim. Mas não é tossinho de comer, não, viu? Tá todos os acertos, né? Vou gravar, deixa eu botar aqui. Tá elegante, o Marival tá elegante. É, eu tenho que tirar o óculos aqui. É, o óculos da Madalena, o óculos. Não pode ser do Marival não, né? Só quem tem problema de vista aqui é só a Madalena mesmo. É isso aí, valeu. Sim.